Olá rapaziada, mais um vídeo aqui, uma dica rápida, como trocar a bateria da sua caixa Filco, bomboques, enfim, serve para qualquer caixa que for 12 volts né, aqui é o modelo da Filco, esse modelo aqui é o PCX5500, a caixa original é essa daqui ó, a bateria, uma bateria de 4.5 ampere, 12 volts, bateria sem marca pessoal, provavelmente xinguilingue essa marca RW, o que acontece, ela tem um compartimento dela né, onde ela encaixa certinho, vai uma tampa, porém pessoal, dá para adaptar uma Moura de 9A ou 7A, tá, estacionária, bateria de no-brake e é bateria selada, fechou, então aqui ó, na verdade é bem simples, a gente tira essa bateria, ela vai trazer ó, a gente desparafusa ela, tira, tira os terminaizinhos, aí é somente soldar os novos, os terminais na nova bateria, a gente pega ela, ela vai de lado agora, encaixa certinho, tá, parou de gravar aqui rapaziada, então a bateria pessoal, ela vai aqui ó, só vou colocar, mas não vou encaixar, ela encaixa aqui, pega uma espuminha alguma coisa do tipo, faz um calço em cima, só para travar ela, as outras espuminha da própria bateria, você tira e cola aqui, que ela vai apoiar nessa, nessa parte da caixa para prender né, para dar um apoio, e já era pessoal, tá feito, bateria instalada, monta a caixa novamente e segue normal, carrega normal, vai ficar como original né, só com uma bateria do dobro da capacidade, beleza rapaziada, é um investimento que vale a pena, a caixinha top, e é no mínimo o dobro de autonomia em relação a essa aqui né, bateria Moura aí de nome, tem garantia, então indico rapaziada, aqui ó, mais uma vez ó, a bitela aí, a caixinha vai ficar mais pesada só, só que vale a pena, fechou pessoal, arrancou ali, adaptou a outra, sem muita frescura, sem muita adaptação, jogo rápido, fechou, valeu, finalizar o jeito que fica a bateria instalada aqui ó, já com as duas espuminhas de calça, calça traseira, para dar um apoio, os fios aqui, a originalidade não muda nada, fechou?